Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O governo estadual anunciou esta manhã a decisão de atrasar o pagamento da parcela da dívida com a União, que venceria no dia 30 deste mês. A justificativa foi a impossibilidade da administração federal repassar aproximadamente 200 milhões de reais ao Rio Grande do Sul por pendências do Fundo de Exportação e da Lei Candir. A alternativa foi classificada como extrema pelo governador José Ivo Sartori. Essa é a primeira vez que o Estado deixa de pagar uma das parcelas da dívida com a União. O valor retido será de cerca de 280 milhões de reais. O pagamento dos servidores do Rio Grande do Sul, com o nosso respeito, que nós devemos a eles, pelo trabalho que eles realizam em todas as áreas públicas. E devo adiantar que este recurso é um recurso extremo, extremado, porque nós fizemos outros ajustes internos, tomamos outras medidas. Mas nós vamos honrar esse compromisso dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Esperamos que a receita, que deu alguns sinais de melhora no mês de abril, ela possa melhorar durante o mês de maio. Embora seja um valor considerável, Sartori afirma que outros atrasos, como no pagamento de fornecedores, também serão necessários para garantir a folha de abril. Hoje, o salário dos servidores ultrapassa um bilhão de reais. Para o secretário da Fazenda, o atraso no pagamento da parcela não deve representar qualquer tipo de sanção do governo federal. A sua área técnica foi informada em relação a isso. O mínimo, um gesto de elegância nas relações republicanas que se estabelecem. A doar, sim, uma incidência no contrato, do ponto de vista de um valor a ser pago, e que fica lá para o resíduo de 2028, que é menos de 20 milhões de reais, por conta de termos atrasado esse período aí de 10, 11 dias, que nós imaginamos sejam o suficiente para nós pagarmos essa conta. A perspectiva do governo é de pagar a parcela atrasada até dia 11 de maio. Bom, e hoje foi dia de protesto do Magistério Estadual que paralisou as atividades. A categoria fez manifestação no centro da capital com uma ampla pauta de reivindicações. Cerca de 2 mil professores participaram do protesto, segundo a direção do Cepers. Para a EPTC, no entanto, o número de participantes foi de 1.500. A principal reivindicação é pelo pagamento do piso nacional, que representa um aumento de 34,67% nos salários. Além do pagamento do piso nacional, a categoria reivindica ainda o reajuste de 13% nos salários fixados em janeiro, a manutenção no plano de saúde dos professores e também um repasse de royalties do pré-sal para a educação. Lá no Congresso que está o recurso que nós precisamos para que seja pago o nosso piso, que é a regulamentação dos royalties do petróleo, que 75% desse dinheiro vem para a educação e pode ser para pagar salário. Por causa da mobilização, algumas escolas da rede estadual tiveram suas aulas suspensas em todo o estado. A Polícia Civil deflagrou na madrugada desta sexta-feira uma ação para desarticular esquema de teleentrega de drogas em Porto Alegre. Seis traficantes foram presos na Operação VIP 3. Segundo a polícia, os suspeitos foram surpreendidos com dois carros avaliados em R$ 70 mil cada um, enquanto se preparavam para a distribuição. Além dos veículos, foram apreendidos dinheiro, 108 comprimidos de êxtase, 86 pontos de LSD, 46 petecas de cocaína e 4 tubos de lança-perfume. A droga abastecia bairros como Floresta, Santana e Centro. A investigação durou dois meses. E o dia de São Jorge foi comemorado nesta quinta-feira. O santo que nas religiões africanas é representado pelo orixá Ogum foi homenageado com uma processão na Zona Leste de Porto Alegre. A carreata ocorreu depois de uma missa na paróquia São Jorge, no bairro Partenon. Centenas de fiéis católicos e umbandistas percorreram a Avenida Bento Gonçalves e ruas locais, junto com o carro que levava a imagem do santo. Essa foi a 32ª edição do evento, considerado de grande importância para os devotos. O que significa Ogum, sigretizado em São Jorge? A luta pelo ideal. A luta pela conquista de alguma coisa. E agora vamos falar sobre saúde. A campanha de vacinação contra a gripe na rede pública inicia na próxima semana. Já nas clínicas particulares, a vacina já está disponível. E muita gente já vem antecipando a vacinação. A vacina já faz parte da rotina desse casal de aposentados. Mas normalmente a gente procura fazer no mês de março. É o melhor mês que tem para fazer, porque não pega nenhum tipo de frio, nada. Depois que surgiu essa alternativa de se vacinar e prevenir as gripes, eu nunca mais tive gripe. E eu posso produzir muito mais economicamente e gastar menos dinheiro com remédio. Os gêmeos Pietro e Victor, de 9 anos, tomam a vacina desde os 6. Para a mãe, a prevenção significa menos problemas e mais economia. Eu acho que é importante para prevenir e até para não terem essas gripes tão fortes, né? Que fazem com que a gente tenha tanto trabalho com a criança e percam aula também, perde escola. Então, eu acho que vale a pena, vale muito a pena mesmo. Tu lembra de alguma gripe forte que tu teve? Não, não me lembro, mas eu acho que eu já tive. Os gêmeos Bernardo e Vitória ainda estão na barriga, mas também já estão prevenidos contra a gripe. Eu já faço todos os anos, não estava grávida. Agora, com grávida, eu acho que vai imunizar até, vai ajudar um pouquinho eles, né? Bom, a antecipação da vacina contra a gripe no Estado a partir da próxima segunda-feira faz parte da estratégia da Secretaria Estadual da Saúde de evitar a doença nas pessoas que integram grupos prioritários antes que haja uma significativa queda nas temperaturas. Justamente, a gente está se aproximando desse período aí de queda nas temperaturas e a gente vai continuar conversando sobre esse assunto com o doutor Luiz Carlos Corrêa da Silva, que é epidemiologista da Santa Casa aqui de Porto Alegre. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, doutor, a gente viu aí diversos casos sobre pessoas que já estão tomando a vacina. Acho que é importante salientar qual a importância de tomar essa vacina, com quanta incidência, principalmente, né? Até da queda das temperaturas, qual a importância, que sintomas que a gente pode evitar essa vacina da gripe? Claro. Já fazem cerca de três décadas que, no mundo todo, se começou a usar as vacinas antigripais, isso diminui mortalidade, diminui complicações, principalmente naqueles grupos chamados de maior risco, né? Mas qualquer pessoa tem benefício de usar a vacina contra a gripe. Sim. Eu acho que as pessoas que puderem ter esse acesso devem fazer. Aquela família com as duas crianças, todos fazem, né? E eu acho que isso é um exemplo para todos nós. Quer dizer, ter medo de fazer a vacina é uma coisa que pertence a um passado que não se justifica mais, né? Quando as pessoas achavam que, fazendo a vacina e tendo algum sintoma, era da vacina. Não. Teriam aquele sintoma ou aquele quadro, independente de ter feito a vacina. Mas elas não poderiam... O resfriado, por exemplo, pode ocorrer nesse caso? Um resfriado, algum sintoma tipo resfriado, pode acontecer em virtude da vacina? Ou isso é descartável? A vacina é indene. Ela não é capaz de causar dano nenhum. Já que o vírus é morto e fragmentado. Só tem, digamos, material do DNA desse vírus que não é capaz de causar. A não ser uma reação alérgica nos primeiros dias. Uma febrícula, uma indisposição que passa logo. E a questão do ovo existe também, né? A pessoa não pode... É, alergia específica ao ovo. Que é muito rara. Eu acho que sim. Mas se a pessoa come ovo na comida, sempre comeu e não sentiu nada, não tem alergia ao ovo. Sim, a questão da vacina. Então, mas existem outras medidas também que as pessoas podem tomar, além da vacina, né? Para não ter... A questão de ter contágio com a gripe, né? Claro. Como prevenção, evitar contágio. Evitar as aglomerações no momento de maior recrudescência do vírus, né? Quer dizer, evitar... Lavar as mãos com frequência, né? Principalmente quando sai de casa e vai em locais que tem corrimão, assim. Essas coisas que a gente toca sempre. Quer dizer, tem que lavar as mãos com frequência. E evitar, assim, pessoas que estejam espirrando ou tossindo. Ficar longe, o mais longe possível delas. Isso é para evitar. Se a pessoa já tiver, claro, algum sintoma e tiver, assim, febre, uma febre alta, tosse, indisposição, aí ela deve procurar assistência médica dentro da sua possibilidade ou observar, assim, se tiver, claro, falta de ar, você já tem uma outra doença como asma ou enfisema, isso é um fator agravante sempre dessas doenças crônicas, né? Ela deve procurar logo uma assistência médica. Sim. E a vitamina C? As pessoas devem tomar, aumentar a vitamina C, aumentar a dose de vitamina C durante esse período? Ou isso é descartável? Sob um disto científico, não temos prova nenhuma a favor da vitamina C. Não há interferência, não. A indicação médica, por critério, assim, exclusivo, não. Tá certo. Conversamos com o pneumologista, doutor Luiz Carlos Corrêa da Silva. Doutor, muito obrigado. Muito obrigada pela gentileza aqui. E, assim, eu acho que as pessoas não têm que ter medo de fazer a vacina. Mesmo aquelas... Porque tem pessoas que dizem assim, eu nunca fiz a vacina porque eu tenho medo, uma vez fiz e aconteceu tal coisa. Não tenho medo da vacina. A vacina não causa dano nenhum. Depois, se houver arrependimento, talvez seja... Aí sim que vai causar dano. É, exatamente. Pode se arrepender de não fazer a vacina. Nunca se arrependerá de ter feito a vacina. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Vai ter muito esporte em todo o estado neste final de semana. No Autódromo Veloparque, em Nova Santa Rita, acontece no domingo, a terceira etapa do brasileiro de estocar e tem mais automobilismo. Na sexta-feira, às nove da noite, em Viamão, pista liberada para todos os carros inscritos em mais uma edição do tradicional racha do Autódromo de Tarumã. Outras informações no site www.rachatarumã.com.br. Golfe, o Porto Alegre Country Club, cedia ao sul brasileiro da modalidade no sábado e no domingo. As provas contam pontos para a etapa nacional do próximo dia 1º de maio. E na próxima quinta-feira, a torre será a sede da 27ª edição do Festival de Balonismo. Aqui no estúdio conosco, a secretária de turismo do município, Vivian Rocha. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, muito prazer. Bom, capital brasileira do balonismo, né? É um título e tanto. Qual o significado desse evento para a torres? Ele é a Menina dos Olhos de Torres, o principal evento realizado durante o ano. E ocorre há 27 anos já, então, nós temos um cuidado muito especial com o evento em geral, né? Tanto com os balonistas, quanto com o turista que vai a torres nos prestigiar durante esse evento. Pois é, é um grande evento turístico, né? Quantos turistas, assim, existe a expectativa de receber? A expectativa de público é em torno de 200 mil pessoas durante os quatro dias de eventos. Isso contando com um tempo bom que parece que vai ser, né? Tá na previsão. Então, vai ser do dia 30 de abril a 3 de maio. Correto, 30 de abril a 3 de maio, encerrando com o show do Roupa Nova, o evento todo. Nós estamos vendo imagens, né? Belas imagens do evento em torres. Bom, então, fala um pouco da programação. Quais atrações que vão estar disponíveis para o público? Além das provas de balão, que são cinco provas durante os quatro dias e, entre outros, voos fiesta, nós teremos atrações culturais na tenda cultural. Nós teremos diversas atividades esportivas, como o campeonato gaúcho de slackline, xadrez, LOL. Além dessas atividades, nós contamos com uma vasta gastronomia na praça de alimentações e na agricultura familiar também. Uma comida caseira para a família que quiser prestigiar o evento durante o dia inteiro, tem o que fazer lá. Além disso, nós teremos no dia 1 de maio um show com o Taeme e Tiago, a partir das 23 horas. No dia 2 de maio, nós teremos Armandinho. E no dia 3, encerrando, então, o evento com Roupa Nova. Quantos participantes devem estar em torres? Teremos 46 balões este ano, e sendo cinco deles de forma, que são aqueles balões em formato de bichinho, com uma prova exclusiva para eles também, que é a prova da chave, que concorre a um carro, uma Montana. Tá certo, então. Uma boa dica para quem quiser visitar torres entre os dias 30 de abril e 3 de maio. Muito obrigada, Vivian Rocha, secretária de turismo do município. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. Estão todos convidados a participar do nosso evento. Bom, e o movimento tradicionalista gaúcho está convocando os tomadores de chimarrão para uma roda virtual de chimarrão, não é mesmo, Vivian? É, isso mesmo. É que hoje é o dia do chimarrão e do churrasco. A data foi escolhida porque hoje foi fundada primeiro o CTG do Rio Grande do Sul. O dia de aniversário para os integrantes do 35 CTG de Porto Alegre começou com um café reforçado. Afinal, eles precisam mesmo de energia para um dia inteiro de comemoração, pois são 67 anos de história. 35 CTG traz desde a sua fundação, desde 48, é a preservação dos costumes e dos valores do homem do campo. E o dia do churrasco e do chimarrão é a simbologia própria do homem do campo, né? A bebida e a comida, símbolos do Estado, têm suas peculiaridades. A carne do churrasco é cuidadosamente escolhida e espetada. O foco já vai sendo preparado. E o tempero é tradicional. Claro que agora inventaram os temperos para botar no churrasco. Mas o churrasco mesmo é só o grosso. Não pode botar demais, entendeu? Se tu acabar, aí tu vai virar um charque o teu churrasco. Já o chimarrão, que nasceu na cultura indígena, hoje tem mil maneiras de ser feito. Mas cada um tem seu momento de matear. Quando a gente está chimarrando de manhã, que eu faço já há 50 anos, é a hora que eu me encontro e que faço meu exame de consciência. Pois o movimento tradicionalista gaúcho, junto com outras entidades, lançou um desafio. A ideia de que o chimarrão tome conta das redes sociais hoje. No teu trabalho, na tua escola, na universidade, no parque, até mesmo no supermercado, né? Bata uma foto, tire uma foto e envie para a rede social, né? Então temos aquele ali, o hashtag aquele, vem para o mate pela paz mundial. E publique a tua foto. A primeira prenda do Rio Grande do Sul, Caroline Lemos, já postou a sua selfie. Eu já dizia um ditado que se todos sentassem, a volta de um fogo de chão tomando mate, e conversassem mais, não haveria guerra, somente haveria paz. Então essa é uma maneira de usar o chimarrão também, para lembrar como símbolo da hospitalidade, e para fazer com que todos reflitam um pouquinho mais sobre a paz. Essa paz que a gente tem nos nossos galpões, que a gente quer na nossa casa, e que a gente também tem em todo o nosso planeta. Coisa boa, né? E quem não gosta de um churrasco e um chimarrão? Tá certo, é isso mesmo. E agora nós vamos falar sobre um gaúcho ilustre. O ano de 2015 marca os 30 anos de morte de um dos maiores artistas do Brasil, que adotou o Passo Fundo e levou o nome da cidade para fora do país. Teixeirinha foi cantor, compositor, cineasta e também conhecido como o rei do disco, pelos recordes de vendas. Em Passo Fundo, alguns espaços buscam preservar a história e a obra de Teixeirinha. A reportagem é da UPF TV, de Passo Fundo. Natural de Rolante, município que fica a 95 quilômetros da capital do estado, Porto Alegre, Vitor Matheus Teixeira adotou o Passo Fundo como cidade do coração. E a forma de retribuir o carinho foi este monumento, feito pelo ex-cultor Paulo Siqueira. E Passo Fundo também tem um acervo do artista, que fica no Parque da Roselândia. O tradicionalista João do Prado é considerado fã número um do artista, pela Fundação Vitor Matheus Teixeira. Ele construiu um rancho que é sede de um acervo, para preservar a história e a obra de Teixeirinha. Um artista que desde criança eu admiro e venho escutando, e vinha a Passo Fundo por causa de Teixeirinha, das músicas do Teixeirinha, o gaúcho de Passo Fundo, eu queria estar na música dele. O espaço que existe desde 2011 agora passa por reformas. Aqui alguns livros de bolso com as letras das músicas, a eletrola e o cinzeiro de metal, que pertenceram à Teixeirinha. Nós temos um violão, nós temos bombaixa, nós temos toda a coleção de discos do Teixeirinha, e documentários, fotos do primeiro show que foi feito em Sarandí, num campo de futebol, o primeiro show Teixeirinha e Média Terezinha, nós temos esse documentário aqui. Teixeirinha foi um típico músico da linha mais popular da música gaúcha. As temáticas das canções eram as mais variadas, tratavam do cotidiano, da tradição do Rio Grande do Sul e das culturas regionalistas. Teixeirinha foi o artista que mais gravou músicas próprias na América Latina. Ao todo foram setecentos e vinte e três, deixou uma grande obra, mais de mil canções compostas, setenta e oito LPs e doze filmes, em vinte e sete anos de carreira. Teixeirinha teve um recorde de venda de discos, sendo que até mil novecentos e oitenta e três, vendeu oitenta e oito milhões de cópias. Estima-se que até os dias atuais, tem ultrapassado a marca de cento e vinte milhões de cópias, em todo o mundo. No ano que se lembra, os trinta anos de morte do artista, é lançado o CD Revivendo Teixeirinha, pelo neto do músico. Eu comecei a tocar violão com oito anos de idade, porque eu queria cantar as músicas do meu avô. Então, pra mim é muito natural, eu sempre ouvi falar do meu avô, eu não conseguia distinguir o meu avô materno, como figura familiar, do artista. Hoje eu consigo ter uma visão, porque eu fui morar em São Paulo, eu cantei por várias partes do Brasil, e foi lá que eu vi a força do que ele é, o tamanho que ele foi. Foi um fenômeno mesmo, brasileiro e mundial. E perguntaram se eu sou gaúcho Está na cara, repare o meu jeito Sou duro e branco e lá de... A Sérgio Teixeirinha, quase vendido quase 90 milhões de discos, ultrapassou a marca do Roberto Carlos até 1983. Se fosse hoje, eu teria ultrapassado todas as vendas do Roberto Carlos. Pra te ver como ele era realmente popular, e até hoje é popular, é Teixeirinha. Bom, a seguir você vai ter mais atrações culturais no programa Estação Cultura. E nós voltamos na segunda-feira, ao meio de 30. Um bom final de semana e uma boa tarde. Uma boa tarde, um bom final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri